Leite boa! Mais quatro, mais nove X, Bianca! Nossa! Vai! Vai! É nossa hora! É nossa hora! Nossa, quanto multiplicador! Salve, salve, galerinha! Como assim, mano? Vamos não? Tudo bem com vocês? Mano, você nem esperou começar... Não esperou começar, mas quem disse que eu vou parar? Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra... É esse? É isso, é esse! Estamos aqui no Super Market Show! Opa! Opa, amigo! Parece que você tava jogando em off aí, né? É a nossa banca, pô! Que a gente acabou de ganhar! Que que é isso? Você viu que eu tinha... Procurado com 330? Achei! Você acabou de esquecer, mano? Acabamos de ganhar? Sério? Como assim? Acabamos de ganhar no Die Light? Não, mas eu não lembro! Ah, não, velho! Eu falo pra vocês... Que a cabecinha da menina não tá funcionando? Tá sim! O vídeo anterior... Não sei em qual canal vai estar saindo esse vídeo... Mas o vídeo anterior... Nossa, tá conectando muito, velho! Meu Deus! Caraca! Já precisou chegar a ter multiplicador? Mas tem? Nossa, não para! Olha lá! Ô, leite! Nossa, acho que o leite ia dar igual! Ah, tem multiplicador! Aonde? Ele tinha... Ele vem na tela, ó! Fica vendo, olha! Ele vai aparecer, ó! Vou não conectar! Você me aparece quando me conecta! Ah, apareceu! Tá tão rápido que ele não consegue ver! Tá, conectando bem, tá? Ah, eu vi! Viu? Mudando, tipo... Olha lá! Aí, vi! A gente fez uma forrinha muito top! Pra vocês, provavelmente, vai ser... Pobrinho! Ó, agora vai multiplicar! Você lojou? Adoro! Pra vocês vai ser um outro! Ah, Bianca, vai começar com essa piada! Ô, tá tirando, né? Ela não deixa eu explicar as coisas! Eu não tomo a piada! Eu tô perguntando sério! Nossa, quanta banana! Ah, minha! Ué! Como que grava desse jeito? Para de graça, Bianca! Tá bom, eu vou parar! Vai, toma uma bananada! Continua! Tinha que ter metido uma ato, amigo! Parece que ele tá conectando mais o turbo, tá? Parece! Mas tava muito rápido! Ele é muito rápido, o turbo dele mesmo! Não dá nem pra gente raciocinar! Ovinho! A banca tá se mantendo! Ó, não é porque tá com 300, você vai fazer louco! Não esquece que é pra gravar um monte de vídeo, hein! Tá bom! Tem que avisar já antes, galera! Porque senão não dá! Daqui a pouco você vai ver, ela já tá rodando com 5 contas! É o 320, é pra nós fazer vários vídeos! É verdade, eu morro com você! Então bora! Nossa, esse milk! Eu acho que o queijo deve ser... Eu acho que o mais caro deve ser o milk! O leite! Milk? Milkshakes! Delícia! Acabou muito o milkshake falando nisso! E a boca deve estar meio suja! Eu, na verdade, só me falou que tava com a boca suja! Tá descendo o turbo, jura! É a barba! Ó! Falando pra você que o turbo tá conectando mais... É, tá mais ou menos! Ah, mas você fez errado, meu! A estratégia... Você que tá esquecendo a estratégia que a gente tá usando agora! 10 normal e 10 no turbo! Ah, é verdade! Depois dos 30! É, a boca de... Ó, 4x! Boca de linguição! Toma! Nossa, a boca de linguição! Se tiver... Se tivesse conectado, melhor! Agora tem que vir multiplicador! Nossa, o tibio é multiplicador, tá vendo? Veio pô, mas não veio multiplicador! Tá, agora aumenta! Ó, tá no turbo! Que susto! Calma, amigo! Você está muito nervoso! Não tem como comprar bônus! Tá, abeas! O queijo é... Nossa, o queijo é... O queijo é bom! Nossa, não veio multiplicador? Lógico que não! Você acha que conectando desse jeito, você acha que vai vir multiplicador? Acho! E vai ser agora, ó! Isso, hein! Ah, faltou um leite! Milkshakes! Toma queijo! Ai, eu nunca bebi, né, acho, que esse frangão! É, deve ser bom o frango, por isso que não vem! Frango e leite, deve ser o melhor! Né, os dois nunca conectam! Pernil, né? Aquilo ali é um pernil! Agora que vem a porra... Pernil? Porra é... Ó, porra é verso! Nossa! Falamos que você conecta, banana! Não, olha! O YouTube da Lime não vai roxer, não! É isso! Deve ser três scatters! É três! Como sabe? Porque não é escrito! Ah, tá! Você perdeu ali! Vamos manter? Não, a gente aumenta! Não sei se é seno! Ó, mas você já... Tá começando, eu falei, hein! Não é porque tá com uma banca de 300, que é pra você pensar que você tá com uma banca de 100! Ai, faltou uma! Tá! Nossa! Esse aí é a primeira vez que tem uva! Vem multiplicador, vem leite! Nossa, tem aquela lagosta! Nunca nem apareceu a lagosta! Deve ser a melhor, então! Gosta! Aquela que te pegou atrás da roupa! Ó! Vou fazer isso, que a gente nunca faz, ó! Histórico, tabela... Ó, tabela! Tá, o melhor! Lagosta, pernil e milkshake! Então, eu tenho que torcer pelos dois! Lagosta, pernil e milkshake! Isso! Lagosta, pernil e milkshake! Vamos lá! Nossa, falta um! Falta um scatter! E falta uma lagosta! Nossa! Nossa! Nossa, tá com um desconto! Tem multiplicador! Tem multiplicador, Bianca! 2x! Meu Deus, vai! Tem o pernil, Bianca! Tem de novo! Ai! Nossa, eu vi errado, mano! 16 filas! Ai, cara! Nossa, eu vi dois de novo! Dois scatter! Cadê? Ah, foi na passada! Aham! Vai! Nossa, mano! A hora que aumentou! A hora que aumentou! Veio o Big Bang! No turbo! Nossa, achei que a banana ia vir! Eu acho que tem que ser... Tem que conectar com tudo! 7 ou 8! Tem que ser muito, gente! A gente sabe! Será que a banana vai pegar o bônus, cara? Ela tá conectando bem, velho! Tinha que pegar um bônus! Eita! Tá! Vai! Pão! Ai! São 7! 7! Esse daqui é um pão? É, mano! Mano, achei que fosse uma carne, tipo um tender! Um tender! É! Tá multiplicando! Tem que vir mais! Nice! Vem banana! Nossa! É vezes 3! Nice! Nossa! É vezes 3! Continua! Ah! Só porque você pediu que continua! Mas tá bom! É 6! 12! 18! Nice! Mas 18! Toma! Pila! 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 Muito longe de voltar! Deve ser do bônus! Começou a conectar muito nessa Brett! Muito! Olha lá! Por isso que a gente vai manter nela! Sim! Aí quando der 15 rodadas, aí a gente coloca no turbo! Olha o que falou que tava conectando bem! Ai, amigo! Nossa! Nossa! Vem... Até com o multiplicador! Tá! Tá! Só tem que continuar! Ah! Fala vai continuar! Ele... Quinzão! Tá bom! Devolveu o ganho! Vai! Toma! Tomatinho! Tomatinho! Pãozinho! Bananão! Viu? Bananão! Pãozão! 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 Toma! Nossa! Pãozão! Nossa! Tinha 4! 5! 6! Tinha 7! Não... Não foi! Não é 8, então! É 8! Caramba! É 8! Mas olha a banca! Fica mantendo! Uma bet de 1,60! Tá conectando bem legal! Sim! Só não para! Só não para! Ó, agora tem bastante... Nossa! Vem multiplicador! Nossa! Nossa! Vem multiplicador! Vem multiplicador agora! Vem! Por favor! Nossa! Não veio! O tubo vai muito rápido! Você perdeu até a visão! Exatamente! Você não consegue raciocinar! Você não consegue ver nada! É muito rápido! Nossa! Agora que era para conectar! Agora que era para fazer aquela conexão! Vai! Continua! Se desse para pegar o... Nossa! Vem multiplicador! Certinha! É só continuar! Tem que vir o bônus, velho! Colocar 50! Mas está no turbo! Pelo amor de Deus! Por que nós dobrar duas vezes? Igual você falou! Então assim... Falou que sempre uma banca não vai! Na outra vai! Uma banca não vai! Opa! Nossa! Já passou aí! Agora tem que ser ali! Vem por favor! Tem muita chance! Não é possível! Ah! Já era! Mentira! Já era! Que merda! Fleca! Fleca mesmo! Não! Que isso! Agora tu vai vindo! Quer ver? Ai! Tinha que ter continuado! Tome então! Vem multiplicador! Tome então! Vem multiplicador! Por favor! Por favor! Por favor! Ah! Estava cedo ainda! Agora tem multiplicador! Alagoas! Não falta uma! Meu Deus! Veio! Continua! Conecta mais! Nossa! Ele dá e tira! Dá e tira! Dá e tira! Nossa! 5x Bianca! Pra não parar! Vai! Continua! Continua! Pronto! Leite boa! Mais 9x! Nossa! Vai! Vai! É a nossa hora! É a nossa hora! Nossa! Quanto multiplicador! 16x vezes 5! Quanto que é? Quanto que é? 16x vezes 5! Quanto que é? 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 19x quanto! Vamos, mercadinho! É isso, mano! Não precisa de bônus pra forrar, não, mano! Cancela! Não precisa de bônus pra forrar, meu irmão! Agora a gente vai seguir a lógica! Redondinho! Seguir a lógica... Seguir a lógica pra escolher qual... Vamos no redondinho, meu amor! Até 360! Esse vídeo já tá bom, já! Isso aí! O que você quer fazer, então? Sim! Não! Sim! Ah! Sim! Isso! Ah, entendi! A lógica do... Ah! É assim, galera! Se a bete de... A minha lógica... Se a bete de 40 tá legal, a de 80 não vai estar! Entendeu? É assim! Aí a próxima vai estar! Aí a próxima... É, um sim ou não! Um sim ou não! Entendeu? Um sim ou não! Um sim ou não! Não pega no meu bônus! Opa! Mas a gente não conheceu o bônus... A gente não conheceu o bônus dele! Eu não faço nem ideia como que é! Opa! Tá, mais um giro! E é isso, galera! Por quanto que não começou? 300! Eu acho que foi 330! Foi meade! Mas tá bom, 30! Então... Pelo menos não estamos no prejuízo... E tamo... Temos mais um vídeo pronto! Mais um conteúdo feito! Não fizemos a porra! Isso! Por que? Você tá querendo mais, né? Não, mano! Para de pensar os pedimentos! Eu tô falando o capucu pescual! Tu queri mais, né? Não! Vai! Esse foi o vídeo de hoje! Você queri mais, né? Comenta muito esse vídeo! Se inscrevam no nosso canal! Beijo na bunda! E até... Você não queri mais! Não, meu amor! Tenho certeza! Mano, a gente tem 16 vídeos pra gravar ainda hoje! E olha isso a hora que é! Não é 16, é 14! Tá! E 14 vídeos! E agora é 8h23 da noite! E a gente nem arrumou nada! E a gente não fez meu TCC! Tá bom! Beleza! Mais um vídeo pra vocês! O próximo já vai ser... Vamos nessa! É isso! Só acompanhar, galera! O vídeo passado... A gente tava com 330! E esse nós tava com 360! E agora a gente vai continuar indo! E vamos ver até onde vai essa banca! É a saga! A saga do vamos ver! Falou! É isso! Beijo na bunda até segunda! Até segunda! Beijão na bunda até segunda! Pegou! E aí